Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal que toda semana traz conteúdos para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre canais para você fazer parcerias para postar os seus vídeos review. Vou falar se vale a pena e mostrar as vantagens e as desvantagens aí para você que quer fazer essa estratégia aí para vender com vídeo review. Então eu estou em um canal aqui, canal líder da música, se você vier aqui em sobre no canal, ele é um canal que teve mais de 47 milhões de visualizações, quase 48 milhões. Então ele é um canal que tem relevância dentro do YouTube, ele é um canal que está no algoritmo já e o YouTube dá moral para ele e acaba ranqueando os vídeos dele e sugerindo ele para mais pessoas. Então aqui na descrição do canal aqui tem uma informação de contato aqui com um e-mail caso a pessoa queira enviar algum e-mail aí para tirar alguma dúvida. E por que ele deixou esse e-mail aqui? Porque ele cobra uma quantia aí para estar postando vídeos aí de outras pessoas aqui nesse canal. Então ele é um canal com 72 mil inscritos aqui e as pessoas perceberam que ele tem uma relevância e que vale a pena postar um vídeo review aqui. Então vamos lá, você que é um afiliado aí, fez um vídeo review, quer que esse vídeo ranqueie, você entra em contato aqui com esse canal. Eu não estou sugerindo que você faça isso, só estou falando como é que funciona. Então você entra em contato aqui e a pessoa aqui, o dono do canal, posta o vídeo, o seu vídeo aqui com a miniatura do seu vídeo e a descrição do seu vídeo aqui. Então por que as pessoas fazem isso? Porque esse canal aqui é um canal grande, tem uma relevância e os vídeos review aqui acabam ranqueando aqui de forma mais rápida. Então aqui é um canal que só tem vídeo review, ultimamente eu dei uma olhada aqui nos últimos vídeos, mas tem review aqui do Lift Detox, desse produto aqui, que é um produto da gringa inclusive. Saca Fácil, mais um produto aqui, não sei nem o nome do produto aqui, Gota do Himalaia, enfim, tem muito vídeo review aqui. Todo dia ele posta vários vídeo review aqui, as pessoas mandam para ele e ela acaba postando aqui. E o canal ganha dinheiro aqui publicando vídeo no canal aqui, porque as pessoas tem que pagar uma quantia, não sei quanto é que esse canal aqui cobra, mas com certeza vale a pena aqui. Então eu vou pegar esse vídeo aqui, desse produto, vamos abrir ele aqui. Então ele é um vídeo com uma voz robótica aqui, aquela voz da Zuri, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer. Inclusive tem um vídeo aqui bem completo sobre como que funciona você fazer vídeo review na gringa. E aqui na descrição do vídeo aqui tem um link de afiliado, já vou voltar aqui. Então eu tenho a extensão do vídeo aí aqui, uma extensão gratuita aí que me dá a posição aqui dos vídeos, das palavras-chave para esse vídeo. Então esse vídeo aqui é ranqueado por um monte de palavras-chave. Mesmo sendo um produto na gringa, a pessoa aqui do Brasil faz um vídeo e acaba ranqueando o vídeo e fazendo vendas como afiliado. Então tem várias palavras-chave aqui bem ranqueada. Inclusive a mais procurada aqui, que é o nome do produto e a palavra-chave review, está aí na primeira posição. Vamos ver só o total de buscas aqui. Passa a palavra-chave aqui, o nome do produto. Mas a palavra review tem 25 mil buscas mensais aqui. Então tem tudo para fazer muitas vendas aqui. Claro que importa muito o roteiro da pessoa aqui, os gatilhos mentais que ela vai usar. Não é porque um vídeo review está bem ranqueado aqui que vai fazer vendas. O vídeo precisa convencer a pessoa a clicar no link de afiliado e ir para a página de vendas aqui. Então aqui tem os comentários. Com certeza esses comentários a própria pessoa aqui colocou. Ela faz uma outra conta Google e vem aqui e fala bem do produto. Seis horas, sete horas, seis horas. Tem três comentários aqui. Provavelmente foi a pessoa mesmo que publicou o vídeo aqui, fez esses comentários. Então aqui tem o oficial website. O site oficial do produto. Aqui no vídeo ela deve falar que esse produto só é vendido no site oficial e que para ajudar a pessoa vai deixar na descrição. Então tem o vídeo, a pessoa vai clicar no link de afiliado aqui na descrição. E cai aqui na página de vendas do produto. E essa página aqui que vai converter para fazer a venda. Então aqui no link que eu fui redirecionado aqui tem já o código do afiliado aqui. E se a gente comprar aqui, clicar para comprar, vai sair numa página de vendas. Cai na página de vendas. Vamos ver onde é que esse produto está cadastrado. Fechar aqui. E aqui a pessoa vai colocar os dados para comprar. E aqui ó, Clickbank. É uma plataforma de afiliado para quem quer vender produtos na gringa. É uma das maiores do mundo inclusive. Então voltando aqui ao canal. Essa estratégia aqui de você fazer parcerias para publicar o teu vídeo funciona muito porque você consegue ranquear o vídeo. O canal aqui como ele tem uma relevância vai ranquear o teu vídeo. E claro que o roteiro do seu vídeo que vai ser o mais importante aqui para você conseguir convencer a pessoa a comprar ou não o produto. Então tem vários produtos aqui de na gringa, né? De produtos na gringa. Fazendo alertas aqui, né? Fazendo vídeo review. E essa moça inclusive ela faz review na gringa. Aqui ela na gringa. E aqui é um produto do Brasil. Então os afiliados já perceberam aqui que vale a pena fazer parcerias com esse canal aqui, tá? Inclusive essa moça aqui, ó. Vou falar um pouquinho mais sobre ela. Quem trabalha com vídeo review aqui acaba conhecendo as pessoas. Por exemplo, essa daqui eu já vi vários vídeo review dela. Então esse aqui é um outro canal. É dessa moça aqui. Essa moça aqui, ó. Tem vídeo review dela aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tem vídeo review aqui. Aqui. E aqui ela tem um canal dela mesmo. Silvia Melo MKT. Que na capa do canal tá freelancer para vídeos. Ela grava vídeos pra você. Se você quiser. Tem o WhatsApp dela aqui. Lembrando que eu não tô recomendando. Tô só falando como é que funciona aqui. E esse canal dela aqui. A princípio eu imagino que era pra falar sobre marketing digital. Mas ela acaba postando vídeo review de tudo que é produto aqui. Muito vídeo review, ó. Postado há um dia, dois vídeos. Há dois dias aqui. Três vídeos. Quatro vídeos. Cinco vídeos. Seis vídeos. Sete, oito, nove, dez. Caramba. Tá postando vídeo pra caramba aqui. Essa moça aqui. Que deve tá fazendo bastante vendas aí, ó. Tem vários produtos aqui que pegam bastante visualizações, ó. Quatrocentas, seiscentas, seiscentas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu olhei mais cedo aqui esse canal. Esse vídeo aqui, ó. Freelancer Video Review. Então aqui ela vai falar do trabalho dela. Que ela grava vídeo pras pessoas aí. Falando dos produtos. Então se você não quiser aparecer. E quer que o seu vídeo tenha mais engajamento. Tenha mais... Tenha mais identificação com o público. Se você quer uma pessoa aqui falando nos seus vídeos. Ela faz esse trabalho aqui. Então a vantagem principal aqui é que por causa da relevância do canal. Você acaba ranqueando os vídeos. E a desvantagem aqui é que você não tem acesso aos analíticos do canal. Do vídeo principalmente. Por exemplo, você faz um vídeo aqui. Se você quiser voltar e mudar a descrição do vídeo. Você consegue. Mas como o canal não é seu. Só quem pode fazer isso é o dono do canal. E as métricas também de retenção. Você consegue ver quanto por cento as pessoas estão assistindo o seu vídeo. Em qual momento as pessoas estão abandonando o seu vídeo. Pra você ir cada vez mais melhorando aí. Então não é difícil você conseguir fazer um canal. Por exemplo, de música aqui, ó. E crescer ele. Você só precisa ter uma consistência. E postando vídeos. Ou outros tipos de canais aí que pegam muita visualização. Como canais de comédia. Canais de corte de podcast também. Então você consegue. Você do zero aí. Crescer um canal. Criar um canal e crescer ele. E depois que esse canal tem muita relevância. Você postar os seus próprios vídeos. Então você tem um negócio totalmente seu. Vamos dizer que se o dono desse canal aqui. Ele tome três strikes. E acabe perdendo o canal. Todos os teus vídeos aqui vão ser excluídos também. Então vale a pena na minha opinião. Você crescer um canal do zero. Fazer o teu próprio canal aí. E ir crescendo ele. Postando um vídeo por dia. Se você conseguir postar mais, melhor ainda. E ir postando vídeo review também. Porque assim você vai trabalhar no negócio 100% teu. Então ficam as dicas aí. Pra quem quer trabalhar com vídeo review. Parceria sim. Vale muito a pena. Você viu. Eu mostrei um vídeo aqui na gringa. Que está ranqueado aqui nas primeiras posições. Deve ter vários vídeos aqui. Que estão super bem ranqueados. Então vale a pena você fazer parceria. Mas pensando no negócio seu. Eu acho que vale a pena você criar o seu próprio canal. E crescer ele do zero. Pra daí você postar os teus vídeos review. Beleza? O vídeo de hoje era isso. Espero ter te ajudado. Se você gostou. Não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Que toda semana tem vídeos aqui. Pra te ajudar a ganhar dinheiro no YouTube. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E sorte a todos.